Estão tendo aleluia da perfeição que é o Espírito Santo Eu sei que aqui não tem nada disso Mas tem igrejas aí que tem igreja E nós somos um corpo Se eles deram um galá Nós vamos ficar com dor aqui também Porque a igreja não é placa A igreja não é espaço A igreja é um corpo espiritual Aleluia Ah, mas eles fazem lá Olarem pela paz em Jerusalém Olhem por eles para que isso não venha até contra o povo de Deus Porque se o dedo mentir doer Todo o corpo vai doer Decladação Não tem mais milagres, aleluia Tem em alguns lugares, mas está difícil Milagres, aleluia De maravilha Aleluia Não tem mais, aleluia Cura Você vai no hospital, olha e o câncer não sai Por quê? Porque você está falho Talvez você está ligado na videira Mas tem um corpo lá De que eu também tem uma mão lá Que está fazendo roubaria Que está fazendo escravidão Que está acusando um próximo Que está prostituindo E a...